Fala galera do Nós Nerds, sabe? Eu tô aqui, o 967, esse é o Nós Nerds de quarta-feira, dia, 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 11, 11 de março, é isso aí, dia 11 de março, vou começar rapidinho, vou falar rapidinho, porque tem notícia para, tá, 7, guardada, tá, aqui eu tô testando um microfone novo, aqui num tripézinho bonitinho. Olha aí, o Wendt vai começar o beta fechado no Android, se você não tá sabendo, vai dar uma olhada nessa matéria aí, o link vai tá aí na descrição, tá, dá uma olhada nesse link pra você fazer a sua inscrição e começar a jogar no beta de Wendt, aí no seu Android. Próxima notícia, próxima notícia, Free Fire, o adiamento de campeonatos, né galera, Covid-19 tá atrapalhando Deus e o mundo, tá aí, foi comunicado que o Free Fire Champions Cup foi adiado, tá, ele não se sabe quando vai ser, e a Liga Brasileira de Free Fire está de olho nisso pra saber se vai ou não cancelar ou suspender os campeonatos. Creio que não, ainda tá bem controlado no Brasil e a gente não vai ter problema. Uma notícia que não saiu nas nerds, mas com certeza comentaram, notou, a E3 foi cancelada por causa do Covid, então não vamos ter E3. Por enquanto, a única notícia que eu tenho de feira cancelada é essa, e a Paxista também, eu acho que acabou sendo, e uma coisa, até agora a BGS continua confirmada e não adiada. Mulheres Games, homenagem do Nós Nerds, a Rafaela fez o texto pra gente, tá, em homenagem às mulheres que jogam, as mulheres gamers, e ela fez um texto bonito, tá aqui, falando das mulheres gamers, dando a opinião dela, tá aqui a Rafa, que fala muito bem, que escreve muito bem pro Nós Nerds a nossa reverência às mulheres gamers. LBFF, resultados da penúltima rodada, isso aqui já é segunda-feira, isso aí tudo foi, esses três foram no final de semana. Aqui já é de segunda, olha só, a Liga Brasileira de Free Fire teve dois jogos, teve uma rodada no final de semana, por causa das chuvas em São Paulo, e depois teve mais duas rodadas no sábado e domingo. No final disso tudo, tá, aquele lá, quem ganhou cada queda, quem ganhou o Buia, o Boia, né, o Buia, sei lá como é que fala, esse cara aqui tem a pontuação, só dá um clique que aumenta a imagem, você vê quem tá ganhando, é a Team Liquid em terceira, a Laude, em terceira, a VivoCate. Em segunda, a Laude, em terceira, a VivoCate, tá, é isso aí, esses campeonatos, acabei esse final de semana, com as rodadas de sábado e domingo, quem quiser acompanhar, fica ligado, tá sendo transmitido pela Sport TV. Galaxy Fold, vai e agora chegou o Bixby, que é o assistente virtual da Samsung, e vai chegar agora no Galaxy Fold, tá, em português. É bom você ficar de olho, se você comprou o seu Galaxy Fold, ou pretende comprar o seu Galaxy Fold, ele agora vai ter o assistente virtual da Samsung. A Academia de Criadores Xbox, a inscrição está aberta, essa bandeira aqui também, eu queria uma dessa. Tá aí, eu fiquei de olho nessa bandeira, até que eu faria uma pra mim. Tá? É a Academia do Xbox, tá aí, abriu a inscrição, se você quiser saber, tá em link aqui pra se inscrever, tem, tem link, tem link, deveria ter um link aqui em algum lugar, eu não tô vendo. Tá, mas de qualquer maneira, ah, tá aqui o link aqui, tá, abaixo da sessão o link. Tá, e você se inscreve pra fazer parte da Academia Xbox, esse grupo de jovens, promissores, streamers do Brasil, que gostam da marca Xbox e que fazem o trabalho de divulgação, jogam no Xbox, tem metas, é trampo, é pesado. Não é pesado, é gostoso de fazer, mas é bom que você saiba que exige compromisso. Festival Retro Games Brasil 2020, vai rolar a segunda edição, vai ser em 19 e 20 de junho, no Centro de Comissões do Centro Universitário Senac, lá em Santa Mara, São Paulo. Retro Games, só jogos antigos, aqui tem uma foto do ano passado, da galera que foi representar lá, que participou e tal, dos jogos. Vale a pena dar uma conferida se você mora em São Paulo, ou se não, tem como ir, tem até uma agência fazendo campanha lá pra levar a galera. Olha, Final Level Clã, venha participar nesse stream de games, a NimoTV e a Final Level estão aí com uma parceria pra pegar pessoas que queiram ser streamer de games. Se você quer ser, não quer ser da Academia, mas quer ser streamer de games, pode tentar aqui, ou pode tentar os dois, quem sabe, entre um ou entre um outro, ou entre uns dois, e aí você vai participar aqui na NimoTV e na Final Level pra ser streamer de games. Vai profissão, gente. Nira, o beta já tá disponível se você quer jogar Nira no Steam. Você pode pegar a Nira e jogar, tá? Pega o beta lá, já tá disponível pra você jogar, pra você jogar a Nira. O celular ali acendeu, me deu um maior susto. Pensei que tinha alguém me ligando justamente agora. Samsung, benefícios de ser multiplataformas. Presta atenção, aqui não é multiplataforma de game não, né, tá, gente? É multiplataforma, é celular, PC, notebook, tablet, tudo isso de uma maneira só, tudo integrado nos seus aparelhos da marca Samsung, tá? Dá uma linda aí, tem tanto, eles falam aí dos programas e tal, como você usar. Não faia, não faia, não faia. Tá pesado muita coisa. A Logitech atualizou os teclados G Pro X e o G512 GX Brown. Tem esses dois tecladinhos aqui, esse aqui é o Brown, esse aqui é o outro que acabou virando Blue, tá? E é o, aí ó, G512 Brown GX, tá? E a GX Blue, que é esse aqui, muito bonitinhos, com cor, bonito, legal, eles têm sistema RGB. Vale a pena dar uma conferida aí na matéria. E nos teclados, teclados mecânicos, com sistema exclusivo da Logitech. I am Fish, é a sequência do I am Bread. Foi anunciado, é isso aí, galera, foi anunciado pelo mesmo estudo, pelo Boss Studios, tá? Que eles estão fazendo o I am Fish, é um jogo onde você, obviamente, é um peixe. E aí você vai jogar, tá? E como é o I am Bread, que você é uma torrada, aqui você é um pedaço de fatia de pão, né? E aqui você é um peixe tentando chegar ao mar, creio, tá? Mas ainda não tem nada definido do jogo. Paladins, recebeu a atualização Areias do Mito. Tá aí, ó, Paladins, uma nova atualização, tem tudo bonitinho, dá uma olhada aí, tá? Pra você ver a atualização, tem vídeo, links, tudo mais. Paladins, vocês sabem que é um jogo da Hi-Haz Studios. Tem em todos os consoles, isso eu não estou enganado. Aí, ó, Vivo abriu, a Vivo TV abriu o canal HBO no fim de semana. Nesse fim de semana que vai começar agora, vai ser o lançamento, eu acho que é da última, 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 cara. E aí é a série, é uma série, é o Westworld, tá? Tá, o Westworld vai ser uma, vai sair a nova versão, vai acabar a série, não tenho certeza, porque eu não acompanho a série. E aí você vai poder ver na Vivo TV, o canal aberto, o HBO com o canal aberto. Aproveita e vê o Monstro do Pântano que tá legal. Shenmue 3, a DLC Final, está chegando, a DLC Final, o nome dela, tá? Está chegando, pra quem não sabe, Shenmue tá lançado pra Playstation e na Epic Games, e você pode comprar ela por R$ 3,99, tá? Já tá disponível pra você comprar a DLC, ou vai estar disponível, não, estará disponível dia 17, é, semana que vem, hoje é 11, exatamente. Eu creio que na Steam vai estar dia 17, já está liberada no PS. Rock of Ages, Make and Break, Rock of Ages 3, Make and Break está chegando. É o jogo da pedra, galera, aí, ó, você jogar com uma pedra redonda que rola e quebra, é o jogo que tá chegando pra todas as, todas as plataformas. Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia. Tem link aqui pra você ver e tudo mais. O jogo será lançado, ei, passo ali, 2 de junho de 2020. Vamos continuar no baixo que eu tô ficando sem fôlego. Nio, últimos dias, por isso, com pré-venda. Como eu já tinha anunciado aqui no Nós Nerds anteriormente, ele tá em promoção, vai até o dia 12 de março, ou seja, até amanhã. Se você não comprar ele hoje, amanhã é o último dia com esse desconto de 20% pra quem tá fazendo a pré-venda de Nio 2. Pode dar uma procurada aqui no site que você tem. O Nio 2, esse anúncio tem um anúncio mais completo falando da trama do jogo. Tá ok? Valeu, obrigado. Command Conquer Remastered Collection. Se você nunca jogou Command Conquer, você não sabe que é um jogo de... RTS. Eu tava tentando lembrar a sigla. RTS é um jogo de estratégia em tempo real. De verdade. Isso é um jogaço. Essa série é muito boa. E aqui nesse remastered, comemorando 25 anos na série. 25 anos, mano. Tu é velho, hein? Ele tá saindo pelo PC. Vai sair pelo PC em origem de Steam. Vai sair o... Bom, tá aqui, ó. Command Conquered Collection. Tiberium Down. Command Conquered Collection. Alert. São os dois e mais três pacotes de expansão. Covert Ops, Counter Strike, The Aftermath. Todos eles pra você jogar aí. Ainda tem uma edição de colecionador linda. Essa aqui é a edição de 25 anos. Tá um monte de coisa legal do jogo. Quem quiser me dar de presente, aceita de bom grado. A Xbox Brasil comemora a Semana do Consumidor, de 10 a 23 de março. É a nossa Semana do Consumidor. E, ó, tá nos varejos do Brasil, os principais varejistas parceiros da marca Xbox. Aí, todos esses jogos, todos esses consoles e jogos com desconto. Tá aí? Assinatura de seis meses pro Xbox Game Pass Ultimate, de 240% e 19. Metade do preço, quase. Quase metade. Não, metade do preço. Ah, sabe, fugiu da escola, só fazer conta. Tá aqui, ó. O All Digital, também, o Xbox One S, também, o X também tem promoção. Tá o Forza Horizon, o Gear 5, o PUBG, o CFT. Se você não tem o seu console Xbox, tá aí uma boa oportunidade. Não clique aqui nesse link aqui, ó. Que você deve chegar num preço desse, porque é parceiro e é parceiro. A Amazon é parceiro e é parceira do Nasderdes. Eu ainda mordo um dinheirinho sem aumentar o precinho pra você. Ajude o Nasderdes, nós precisamos. Juro pra você, a gente precisa de dinheiro. É sério, eu pago a conta. A Acer ensina a cuidar do seu notebook. Aí, ó, eu te ajudo a manter o teu notebook, pra você não levar a manutenção. E você dá um clique lá e compra o Xbox, olhando esse, esse, pelão. Você compra seu Xbox, no link da Amazon, e ajuda a gente. Tá, vocês entenderam. Tá aqui as dicas aqui, ó. São dicas que foram dadas pelo André Teixeira, tá? Gerente de produtos da área de notebooks da Acer Brasil. E ele tá aí falando pra gente, ó, como é que deve se cuidar, limpar, teclado e tudo mais, tela. Tudo que a gente tem no nosso notebook, pra que ele dure mais e a gente gaste menos com manutenção. A NVIDIA tá pronta pra Call of Duty Warzone. Só o que não tá pronto é o meu PC, que não muda de tanta página de uma pra outra com velocidade. É muita coisa pra carregar. Tá? A NVIDIA GeForce tá prontinho, prontinho. Pra quem não sabe, o NVIDIA GeForce, ele tem esse Game Ready Driver, né, que é um driver que ele sempre tá atualizando pra cada jogo que sai no mercado. Então, ele já tá atualizado pro Warzone, Call of Duty Warzone. É só baixar, é inteiramente grátis pra você que tem uma placa NVIDIA, você vai lá e baixa. Pra você que não tem uma placa de NVIDIA, você tem que comprar um, e por isso que ele não é grátis. Tá? É óbvio que você não vai poder usar um driver de um... Não sei se sabe como. É, mas é melhor explicar. Não use driver NVIDIA na sua placa MD. Não funciona, animal. Tá? Então, bora, 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 bora. Meu Deus! Ó, Free Fire tá apresentando Steph e a forma Ventania de Kelly. Tá? Essa aqui é Steph. E aqui tem um mapa da atualização atual, né, da nova atualização. E aí, ó. Você pode entrar com a Kelly Ventania. É a nova fêmea de Kelly. Tá? E a Steph, que é essa menina, com esse cabelinho bonitinho, que ela usa selfies. Eu acho que é por isso que ela tem o nome de Steph. Ela cria uma área que diminui o dano ou cura. Não tenho certeza. É aumenta de defesa. É isso aí. Ela joga um spray no chão. E aonde tem esse spray, o time leva menos dano. É Free Fire. O jogo mais baixado do ano passado, se vocês não sabem. Que tá rolando campeonato no mundo todo e pagando muito bem. Traguerran! Olha aí! Eu tenho falado do Traguerran aqui e muita gente não sabe o que é. Muita gente tá assinada. Ninguém do brasileiro é ruim! Ó, a All Game fechou com a Tio Axon. A All Game é publicadora. A Tio Axon. É. A desenvolvedora fecharam a parceria pra lançar o jogo. Tá? Isso aqui deve dar uma melhorada legal na qualidade do jogo. E também tá na distribuição. Vamos lá, vamos torcer pra que ele faça sucesso e que ele chegue nos consoles. Ele é pra PC. Vai abrir um beta. E as inscrições estão previstas para 16 de março na próxima semana. Black Desert Immobile. Começa a segunda temporada do Black Desert Immobile e os chefões estão de volta. Grandes chefes voltaram para a segunda temporada do Black Desert Immobile. Olha aí que bonito. Black Desert realmente é um jogo com gráfico muito bonito, com visual muito bem feito. Pela desenvolvedora, pela Pro Abyss. E Samsung Galaxy Z Flip. Tá à venda no Brasil. Tá? Já está à venda. É bonitinho, dobrável, durável. Diferente de tudo que já passou pelas suas mãos. É esse, o novo celular da Samsung. Tá? É o smartphone dobrável, o segundo smartphone dobrável da marca. O primeiro é o Fold, lançado no Brasil. E tá aí, ó. É feito pra durar. Ele diz que a tela de AMOLED e tudo mais. Tem gente que diz que se dobra, 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 de um cavalo, um monte de vezes quebra. Claro, qualquer coisa, se você tratar mal, quebra. Tá? Mas tá aí, ó. Você dá até a Mixby, tá? Transforma a sua câmera na ferramenta inteligente de informações sobre o mundo ao ser radóis. Se vocês não sabem quem é isso, vocês devem saber. Tá? Tem tudo aqui, muito bom, muito legal. Dá uma olhada aqui no texto pra você ver todas as configurações, tudo que você pode fazer com esse celular que dobra. Com a tela dobrável. Não é só um celular que dobra. The Sims e Pablo Vittar, 20 anos de vidas. Vidas do The Sims, obviamente, tá? Que são as vidas que você já rodou. Vários artistas foram procurados aí pra fazer uma campanha, tá? No Brasil foi o Pablo Vittar. Foi a Pablo Vittar. Tá? Se quer ser chamado de Pablo é homem, tá? Pablo é masculino, me desculpa, é Pablo. O Pablo Vittar. Não vem que não tem, não vou enrolar essa não. Não vou cair nessa ronda aqui. Essa aqui é o Pablo Vittar, é o skin do Pablo Vittar no jogo. Se você quiser usar, tá lá pra você usar no jogo. Você pode jogar, tá? E pra jogar aí você tem um vídeo aqui com diversas celebridades ao redor do mundo que dêem esses depoimentos de como eles comemoraram e passaram por esses 20 anos de The Sims. Final é em São Paulo. Vambora, computador. Eu ainda há pouco fui daqui pra lá, abrindo todos. Aí quando eu volto ele não tá abrindo. É, tá me fingindo, tá me fingindo, me fudei. A final é em São Paulo, tá? A final do McChallenge tá com a letra pequena, se fosse aquela letra grande, não ia dar. Mas o campeonato vai ser dia 20 e 21 de março. Daqui a algumas semanas, daqui a dois finais de semana. Vai ser no local fechado, vai ser no local da BBL. Tá na arena da BBL e vai rolar lá o campeonato com pessoas da Argentina, do Brasil. Eu creio que isso aqui é Peru. Eu tenho a impressão que isso é Peru. Porque isso aqui é do Chile. Essa é da Colômbia, essa é do México, essa aqui é do Peru. Isso mesmo. Tá? Pode ser burrinho, mas não sou tanto. Errado. Isso aqui que é do Chile. Não, isso aqui não é do Peru. Essa aqui é do Peru. Essa aqui é do Chile. Chile é livre. Eu lembro de Chile é livre. Foi um amigo meu que adorava a camiseta do Chile. A bandeira do Chile. Tá? E vai ter, ó. Jurados. Vai ser o Yudi Tamashino, a Fabiana Terra e a Isabela Leite. Vão estar participando do evento como jurados. Vai ter transmitido ao vivo pelo YouTube, Facebook e Twitch. De 15h às 18h. Vamos olhar daí que tem os links. E o Viper Mini, o levíssimo mouse da Razer. É um mouse com 61 gramas. Novo. Todo reprojetado pela Razer. Que vai estar chegando no Brasil em maio. E se você quiser comprar, é só ficar de olho. Porque ele vai estar nas lojas que revendem a marca Razer. Galera, eu ia botar música. Eu ia dar mais uma mexidinha. Mas, sinceramente, já fiz aí. Como vocês estão vendo, já não estou usando aquele fundo verde parado. Já estou usando uma dica de um amigo, Ranieri. Para ficar bonitinho assim. Tá? É usar a câmera manual. A referência é a manuais. A configuração manual. E aí, não dá erro. Tá? Para vocês terem ideia, está aqui. O mouse vai chegar aqui no Brasil pelos 299 reais. 8500 dpi. Censura de 5G, 5G. É força de gravidade para aceleração. É muito show. Tá? É um mouse óbvio. É um mouse gamer de alta qualidade. Não tem preço para mouse. Para você dar para sua avó brincar no notebook de alta. Ok? Então, valeu para quem esteve aqui. Muita notícia. Muita coisa que eu precisei falar. Muito obrigado por quem já esteve. Quem mandou salve. Salve para quem mandou salve. Se ninguém mandou salve, eu mando salve assim mesmo. Valeu, galera. Até mais. Eu fui. Muita coisa que eu fiz. 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 Muita coisa que eu fiz.